Além de facilitar e promover a entrada dos estudantes na universidade, é importante oferecer condições para que o aluno consiga permanecer no ambiente universitário e concluir seus estudos. Dentro desse contexto, as políticas de ações afirmativas surgem para oferecer o apoio socioeconômico necessário aos estudantes. Essa temática foi discutida em um seminário realizado no campus de Andino. Através dessa política, se pode trazer para a universidade a diversidade que existe na sociedade. Particularmente, estamos trazendo setores que estavam excluídos da universidade. Na verdade, por muito tempo, a universidade brasileira não retratou a sociedade brasileira. Nós não tínhamos a representação de todas as classes sociais, de todas as etnias. Nós tínhamos um grupo muito particular que compunha essa elite. Com isso, a gente passa a ter, na elite brasileira, representações de todos os seus segmentos. O nosso propósito deste projeto é conhecer boas práticas. E, através da análise dessas boas práticas, poder desenvolver, noutras regiões, não apenas do Brasil, mas da América Latina, da Europa, práticas que sejam, ao mesmo tempo, de luta contra as desigualdades, mas que também reconheçam a diferença. Acho que o evento é de extrema importância, não só pela temática das associações afirmativas estarem num processo de implantação bastante avançado, como num contexto nacional se discute e se aprovou a lei de cotas. Então, a gente sai de algo que poderia ser polêmico e passa para algo que é efetivo e que passa a ser um compromisso da sociedade e a Universidade Federal. Nádia Fialho, mediadora da Mesa, falou sobre a importância dos benefícios oferecidos pelas políticas de ações afirmativas, para que os estudantes em ingressos de escolas públicas tenham assistência e permanência na educação superior de forma democrática. As políticas de ações afirmativas estão alcançando bons resultados? Nós vimos pela exposição dos nossos palestrantes que o movimento realmente é bastante intenso na sociedade brasileira em geral e a Universidade vem também colaborando com esse movimento de ampliação das ações afirmativas, entendida na sua dimensão mais ampla possível. Um desafio que nós temos por resolver é a organização da educação quilombola em todo o Estado. Nós temos 380 comunidades remanescentes de quilombos, só temos 105 tituladas, portanto, ainda tem muita coisa por fazer. É preciso transformar a estrutura da Universidade para que a inclusão social esteja na própria instituição, dentro da própria Universidade, para que toda a instituição seja capaz de contribuir para a transformação da sociedade. Senão, a gente vai estar incluindo mais pessoas para ter uma universidade antiga, uma universidade que já foi superada. A gente precisa também renovar a universidade aproveitando a oportunidade das ações afirmativas.